Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a tag e uma macera x Goma de novela, massa no meu tela Pião na favela, mato e morro por ela Se for necessário Escola da... Abaixa um pouco o beat porque o nível já tá baixo Mas mesmo a nossa parte é da parte desses cabaços Veio de gavião, mas você ganha e bota Cê veio de repunk, mas hoje nós te revolta Não, você nunca revolta Porque eu tô rimando, não tô de night nem rock, tá? Já que o beat é funk, aqui você não pega Um top no Buda, que onde cê volta no Marafé Ah, só que cê é vacilão, mas escuta um Buda do Marafé Ou um Felipe Boladão Mas só que esse cara só devora Seu MC da live porque mal sequência tá saindo fora Foi verdade, aqui eu vou improvisando Chegou Itaça, a rinha devorada tá voltando Por isso que eu te mato, aqui que eu não me ludo Te apresento o Young, famoso segume em tudo Segume em tudo e você nem é último Você não é legítimo, você é de caputo Mas é do funk, isso é verdade Nós perfume de bandido, você cheira de cagado Cheira de cagado É emocionado, aí parceira, eu faço verso no improvisado Cheguei e saí fora, realmente na calminha Cheguei e saí fora e vou embora com a folhinha Só que eu sou aquela que faz um papel de otário Porque pra rimar, cê não foi bom adversário Eu segundo em tudo, sem problema camarada Melhor ser segundo em tudo do que lembrar do nada Por isso que eu te falo, por isso que eu te mato Cê perde no embalo Segundo no estadual, segundo no nacional Cê fala que foi melhor, mas você foi melhor em qual? É isso, necessário, valeu aí senhoras e estão trazendo a vibe hoje E para o que gostou das rimas de Pasque e Ongui Para o que gostou das irmãs de Tepai, pra viver Mas que eu rapaz, quero sério, tudo que vai logo Ae, rapina, firmeza e para todos os cabra da festa Onde fica a zona Presta, zona Presta Tu tá ligado que eu faço rima improvisada Você falou que é melhor ser segundo Do que nunca ser lembrada em nada Por isso mano, que eu mato no mês Sabe que agora é servir a freguência Então hoje é expor que o Ongui essa surra fica na memória de vocês Pararam de tentar entrando Na verdade cê não era entrado Cê tenta mandar rima, mas pra mim você é o MC fracassado Ongui, cê foi segundo no nacional E foi segundo no estadual Sabe onde esse otário tava? Na plateia te assistindo na final Na plateia te assistindo na final Enquanto esse otário no máximo Levou a sua pública no regional Mas tá suave, eu faço rima e eu trago o meu argumento Ser humilhado até ser exaltado Como tava escrito nesse testamento Pelo amor de Deus meu mano Esse cara aqui já tá pagando até de comédia Depois meu mano eu te mando um pico Cê terminar de escrever a sincopédia Sem maldade meu mano Esse cara já fica no fase Cê fala um parceiro no regional Mas se chegar no regional cê vai ajudar a primeira fala Cala sua boca, cê tá muito chato Você tá ligado? Eu me senti task Realmente cê tava ativendo no nacional da patanha Cê tá fazendo companhia pro basque Por isso meu mano Cê sabe que eu bato no cara É que ele vê a gente fazendo história Que aqui na precária só fica de cara Mas eu tava no regional Enquanto você continuou sendo uma piada É do Rio de Janeiro Eu venho pra São Paulo E ainda assim cê não arrumou nada Mano, tem maldade? Esse aqui é o otário que ele ramelou Fala que eu só cheguei no regional No palco do regional cê nunca piseu Mas eu... Tá afobado parceiro Cê nem sabe dar caminhada Mas tudo bem Eu sigo fazendo minha rima na improvisada Realmente você ganhou um regional Só que agora aqui no clima Não esquece que o seu tempo já passou Deixa pros moleque novo que eles te ensinam Cê maldade, o meu tempo não passou Cheguei em vários final Mano, uma só de seis anos atrás Mas eu me mantenho sempre atemporal Cê maldade, porque você agora vai ficar no calabouço Eu sou das antigas e sua nova geração Medíocre, eu coloco no topo Esse foi o segundo ramo Sem manifestações Vário no que gostou Nos irmãos de The Boy e KBV Diferentemente, mentemente Quase que Yong Quase que Yong Dois a zero, século Vário no que KBV e The Boy também Escola da vida dentro do meu bairro Aprendendo a multiplicar meu saldo bancário Eu vi quem pagou pra ver Vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer Que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver minha filha crescer